Bom dia! Entrando no ar mais um TV Esportes, tem tenista gaúcho nas semifinais de chave de duplas do ATP 250 de Stuttgart, na Alemanha. Com uma exibição segura do início ao fim, na impecável grama do torneio alemão, o porto-alegrense Rafael Matos e o seu companheiro, o mineiro Marcelo Melo, passaram sem muitos problemas por uma dupla da casa, formada por Yannick Hanfmann e Dominick Kupfer. Após uma hora e seis minutos de partida, os brasileiros garantiram a vitória por dois sets a zero, parciais de 6-4 e 6-2. Os dois melhores duplistas do país na atualidade, Rafael Matos, é o número 46 do mundo, enquanto o Marcelo Melo é o 37º, sonham em representar o Brasil nos Jogos Olímpicos de Paris. Juntos, desde meados de maio, no ATP 250 de Genebra, eles também estiveram no Saibro de Roland Garros. Mas só agora, no começo da temporada de grama, que os bons resultados começam a aparecer. O objetivo é manter a boa forma até o tradicionalíssimo torneio de Wimbledon. O terceiro Grand Slam do ano e a competição mais importante do mundo em piso de grama, começa na Inglaterra no dia 1º de julho. E em resposta às devastadoras enchentes que impactaram o Rio Grande do Sul, a Federação Gaúcha de Automobilismo apresentou iniciativas para mitigar os desafios enfrentados pela modalidade no Estado. Venho aqui para trazer duas grandes notícias para o automobilismo do Rio Grande do Sul. A primeira delas, aqui em reunião com o presidente da CBA, o Giovanni Guerra, conseguimos a confirmação de 100% de um grande evento de CARTE aqui no Rio Grande do Sul. Vai ser o primeiro festival sul-americano de CARTE. Esse evento tem a participação de 11 países aqui da América do Sul. Todos esses 11 países foram unânimes em decidir, em optar, que esse evento fosse realizado aqui no Rio Grande do Sul. Primeiro, pela situação que nós estamos passando. Depois, por entenderem que o automobilismo tem um papel importante na recuperação da economia de qualquer Estado. E nesse momento entendemos que é de suma importância. Então, está confirmado, dias 21 a 25 de agosto, será o primeiro festival sul-americano de CARTE, aqui no Rio Grande do Sul, no autódromo da Speed, no Veloparque. Essa é uma grande notícia. A segunda grande notícia que nós temos é que ontem, conversando com os diretores proprietários da Fórmula Truc, conseguimos manter as etapas da Fórmula Truc aqui no Rio Grande do Sul. Uma conversa com o Gilberto Hidalgo, que é uma pessoa de uma espiritualidade muito grande, entendeu o nosso apelo aqui para o Rio Grande do Sul, da importância desses eventos no nosso Estado. E ele garantiu que todas as etapas que estão programadas para o Rio Grande do Sul vão ficar aqui no Rio Grande do Sul, com a possibilidade ainda de vir mais uma etapa. Legal, hein? Bom, depois da pausa, em função das enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul, o Campeonato Gaúcho da Série Ouro retomou nesta semana com alguns jogos. Nesta quinta-feira, a ACBF volta a jogar pela competição. A equipe de Carlos Barbosa, que venceu o Praia Clube na Liga Nacional no último sábado, tenta hoje manter sua invencibilidade em uma partida fora de casa pelo Campeonato Regional, enfrentando o Figueira de Tupanceretã. A ACBF possui um desempenho impecável até agora, com quatro jogos e quatro vitórias, totalizando 12 pontos. Com esses resultados, a equipe lidera o Grupo C pelos critérios de desempate, junto com a Ser Santiago. Por outro lado, o Figueira vem de uma derrota por 3x2 para o Barcelona de Júlio de Castilhos e tenta a recuperação. O time de Tupanceretã ocupa a quarta colocação do grupo, com seis pontos. A partida entre Figueira e a ACBF está marcada para começar às oito da noite, no ginásio Bonumazão. As gurias coloradas vão em busca da segunda vitória no Brasileirão Feminino. Em busca de mais três pontos, o Inter joga a partir das três da tarde contra o Havaí, no estádio Salesio Kinderman, em Caçador Santa Catarina. A primeira vitória veio no último domingo, com a goleada de 4x0 sobre o Atlético Mineiro, no estádio do Sesc, na zona leste de Porto Alegre. Foi o retorno do time aos gramados, após 43 dias sem jogar devido às enchentes no estado. Letícia Monteiro, duas vezes, Tamara e Belen Aquino fizeram os gols do Colorado. O grupo foi a campo nesta quarta-feira para realizar as últimas atividades antes do embate desta tarde. Além dos exercícios para tirar a viagem do corpo, o técnico Jorge Barcelos comandou um treino tático para realizar os últimos ajustes na equipe antes da partida. Barcelos não contará com a goleira Maiara, que sofreu uma entorze no joelho direito durante o aquecimento da partida contra o Galo. Por outro lado, terá à disposição as goleiras Tainá e Mari Ribeiro. A gente vai ficando por aqui, o TVA Esportes volta amanhã, meio-dia e 15. Até lá, tchau, tchau. Tchau, tchau.